Fabiano, aqui a tua direita, clássico, o primeiro teu, teu debut, o Atletiba, é assim, com quatro bolas na trave da tua equipe, duas penalidades, todos os ingredientes que podia ter num clássico. Avaliação aí desse clássico, do rendimento da tua equipe em especial. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Eu acho que é difícil jogar bem em um clássico, por tudo que se rodeia nesses clássicos, nós jogamos bem, impressionante, jogamos bem não, jogamos impressionante, e depois foi um jogo de uma direção só, eu acho que só nós atacamos, e eles sabíamos que era a proposta deles, que era a transição, nós nos deixamos, uma bola parada, tiveram a fortuna de fazer gol. Nós tivemos várias, não conseguimos, mas o Atlético é esse, o Atlético é jogar para atacar, o Atlético é time grande, então, não vamos jogar, não vamos renunciar ao ataque, vamos jogar em casa e fora, sempre atacando, com muita posse, e o dia que a bola entrar, fenomenal, vamos golear, se não, empataremos. Fabiano, hoje podemos dizer que a trave foi o melhor jogador do Curitiba? Eu acho que sei, a trave, o santo, o pastor, não sei, eu sei que, na verdade, que foi um jogo impressionante do Atlético, que propus o jogo sempre do início, com combinações, tivemos várias ocasiões de gol, não fizemos, e eles, por fortuna, fizeram um gol de bola parada, com a falta desnecessária que tivemos, mas, parabéns para eles, mas está claro que o Atlético não jogará assim, o Atlético jogará sempre buscando resultado em casa e fora, porque o Atlético é um time grande. Fabiano, queria que você explicasse a tua opção para o início do jogo, com o Lúcio ao invés do Rosseto, depois até a substituição exatamente neste ponto, você não acredita que com o Rosseto a construção ali no meio fica um pouco melhor? Qual foi o motivo da tua opção que você avaliasse esse ponto da equipe? Não, tudo congeva o clássico, é muita pressão, e o Lúcio está curtindo nesses jogos, então, o Lúcio, achei melhor o Lúcio jogar, e, na verdade, que jogou bem, depois levava muito tempo sem jogar, ficou machucado, cansou, retirei, entrou o Rosseto impressionante, como entrou o Ribamar, como entrou o G2, e parabéns para eles que entraram e entraram bem. Fabiano, também uma das suas escolhas foi o Ederson, retornar ao ataque, a gente até falava sobre isso, de Ederson, Ribamar, até o próprio Pablo, muita gente já girou nessa função, e hoje, de novo, o gol não saiu dessa função. O que está faltando para esse gol sair desse homem mais centralizado? O gol se paga muito caro, você vê o Cristiano, quanto recebe, o Messi, o Neymar, e depois, eu acho que está tendo, o importante é criarmos a ocasião, depois, se marca o nosso atacante, ou marca o nosso extremo, ou meio campo, dá igual, é importante que o Atlético ganhe, infelizmente, hoje não foi, mas eles farão, o Ribamar já fez o gol contra o Vasco, o Ederson está criando a ocasião, infelizmente não está marcando, mas daqui a pouco entra e vamos estar todos felizes, porque eles marcaram e terão mais confiança nossa. Fabiano, queria te perguntar sobre a entrada do Felipe Gedos, ele entrou, acertou uma bola na trave, sofreu o pênalti, cobrou o pênalti, ele é um jogador que a torcida gostaria muito de ver ele com mais tempo em campo, depois dessa atuação, hoje, você pretende dar mais minutos para ele jogar? Depende, eu falei na quinta ou na sexta, na roda de prensa, que ele estava em treino impressionante, e se ele quiser, ele vai jogar toda vez que treinar impressionante, mas o G2, eu acho que ele pode fazer muito mais do que está fazendo, ele fez um gol de pênalti de bola parada, uma falta impressionante também de bola parada, eu preciso que ele também jogue sem ser bola parada, ele sofreu o pênalti impressionante, agora é da continuidade, treinamentos da semana é para algo, para eu ver, e eu, claro que queria colocá-lo para jogar, mas eu administro um grupo, e toda vez que ele treinar impressionante, ele vai se dar partida, porque eu gosto muito dele, e na verdade, que é um fora de série. Fabiano, um ponto, claro, pode não ser o suficiente, nem deve ser, na rodada para entrar no G6, mas faltam 15 rodadas para acabar o campeonato, o que representa esse empate dentro da matemática do Atlético, o que você espera e imagina daqui em diante? Não, eu acho que hoje nós perdemos dois pontos, eu acho que, como eu disse, é um jogo de mal única, propusemos, criamos e não fizemos, vamos triste para casa, mas infelizmente o futebol é assim, um dia não entra, vamos ver se a bola entra contra o Fluminense, e começar a somar de 3 em 3 para ter um campeonato tranquilo. Professor, boa tarde, boa tarde, no segundo tempo o Everton foi pouco acionado, até em alguns momentos a gente podia ver que ele estava bem adiantado, gostaria de saber se a consistência defensiva é a principal qualidade do teu time hoje. Não, a gente faz, a gente treina muito o tema de vigilância, porque jogando contra uma equipe com 11, do meio para trás, eles só iriam explorar o contra-ataque, então eu mando as vigilâncias, e depois o goleiro tem que jogar fora do gol, porque é o modelo de jogo que eu penso para o Atlético, por ser time grande, então ele tem que jogar fora da área e joga muito bem com o pé, então é um jogador a mais para a criação, na organização ofensiva nossa. Então, na verdade, que já fizemos gol com a iniciação do Everton, e que vai ser assim, o modelo de jogo nosso é esse, com o Everton lá na frente, e dando início na organização ofensiva. Então, estamos felizes por ter ele um grande goleiro, um goleiro de seleção, e por cima joga muito bem com os pés, que é o principal hoje em dia. Fabiano, existe a possibilidade de você jogar com dois meias ali, o Guilherme e o Gedoso, um futuro jogo, e por que você escolheu hoje essa dupla de defesa, o Paulo André e o Thiago Heleno, e não o Wanderson? Porque eu acho, é o que eu falo, o clássico, eu acho que mexe muito com os jogadores, estão em tranquilo, e eu acho que esses jogadores que estão mais curtidos, eu acho que seria melhor da partida. Então, eu acho que os dois deram uma lição de jogar bem, de vigilância, de iniciação do nosso, a organização ofensiva, então, o Paulo e o Thiago são impressionantes, não é que o Wanderson esteja mal, na verdade, que quando eu jogo, eu jogo muito bem. E depois a segunda pergunta, o Guilherme e o Felipe, eu acho que sim, eu acho que eles podem jogar juntos, vai depender, como eu digo, do Felipe. Se o Felipe treinar forte, vai jogar sempre, porque é um grande jogador. E no próximo jogo a gente não tem o Guilherme, então depende dele. Fabiano, o Atlético está a três jogos sem vencer, está um pouquinho mais distante do G6, que no caso é o objetivo do Atlético. Incomoda um pouco isso? Como é que faz para trabalhar, lidar num momento começo, bem diferente daquele que o Atlético ficou um tempão sem perder dentro do campeonato? Sim, incomoda sempre quando não ganha, mas o jogo contra o Grêmio, tivemos várias ocasiões e não conseguimos marcar. Esse jogo também, contra o Flamengo, começamos, na verdade, não fizemos um bom primeiro tempo, no segundo tempo melhoramos, e criamos ocasiões e também não fizemos. Agora é paciência, estamos treinando, é forte, estou apertando os jogadores. O importante é que se crie ocasião, a torcida jogue com a equipe, como foi hoje, e na verdade estou contente com o rendimento de todos. mora, amados, né? Música 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 Música